Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim Deste Insta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar um like Já pode deixar um comentário Já pode mandar um direct, pode mandar umas ideias Adoro as ideias que vocês me mandam lá Vamos ter uma amizade sincera Tem uma galera me mandando Vamos ter uma amizade sincera Porque eu tô falando aqui nos vídeos Mas é real Eu sempre leio Eita pega Várias polícias Eu sempre leio as coisas de vocês As sugestões de vocês, enfim E hoje, galerinha Hoje é um dia muito especial pra este canal Porque é o seguinte A maioria de vocês, eu acredito Tenha me conhecido por causa de uma série Que eu fiz no canal Chamada série dos piores Não é mesmo? Em que eu fui na pior manicure Pior restaurante Pior massagista E graças a Deus Essa série foi maravilhosa pro meu canal Na época que eu fiz Porém, muitos perceberam que eu parei Parei por quê? Não sei Porque assim como teve muita gente que gostou Teve muita gente que odiou E começou a me julgar por N motivos Mesmo que eu não mostrasse absolutamente nada Porque em nenhum momento Eu mostrava o nome do local Ou o telefone Ou o rosto das pessoas Podem assistir todos os vídeos Todos os vídeos Tem blur em todos os rostos Porque eu não tô aqui pra falar mal de ninguém Ou pra mostrar alguém Simplesmente fiz por uma brincadeira Em que claramente Era uma coisa que Eu não tava expondo o trabalho de ninguém Mas enfim Super aceitei Eu tinha outras milhares de ideias pra fazer E segui o canal Estamos aí Termos e fortes Maravilhosos E tá tudo bem Tem uma luz Que eu bati Duas vezes Mas enfim Eis que Eu estava Estou em casa nesse momento Eu vou sair daqui a um tempo Eu sou rolezeira E aí eu comecei a procurar comida Em aplicativos de comida E aí Lembrei que aplicativos de comida Também tem avaliação Vocês estão entendendo? Sim! A série de piores vai voltar Porque eu vou pedir delivery Ou seja Não vou mostrar o restaurante Não vou em nenhum estabelecimento Que possa mostrar o lugar Não vou mostrar o rosto de ninguém Que não seja o meu Fazendo caras e bocas Quando eu provar as comidinhas E é isso A gente venceu Venceu E hoje eu vou comer Deixa eu ver Na realidade eu estava procurando hambúrguer Enfim Vou fazer Para início de conversa Para início dessa nova série Que eu espero que Que a gente seja tão feliz Quanto foi na outra É Eu vou começar pedindo hambúrguer Eu acho que hambúrguer é uma coisa que Realmente Ou é muito bom Ou é muito ruim Com relação a fritura Com relação a tudo E o legal da entrega É que É geral Então Vamos lá Ó Acabei de pegar meu celular Botei uma fita em cima Porque vocês são tão ninjas Que vocês conseguem enxergar meu endereço Até quando eu coloco o blog Então Eu já abri aqui ó Meu Rappi Que inclusive É meu aplicativo Da vida de entrega Não tenho uma reclamação Para fazer E ainda Acima Quem usar o código Cabra Zolim Tem 150 reais Em frete grátis Vocês tem noção? É muita coisa Então Quem utilizar Utiliza o código Com o Cabra Zolim Que é a melhor entrega Então eu vou aqui Mostrar para vocês Ó Eu vou em restaurante Detalhe que tem Tudo que tu quiser Tem supermercado Tem farmácia Tem Opa Farmácia Tem bebidas Tem qualquer coisa Pode pedir Pode pedir o que tu quiser A hora que tu quiser Tipo Vai buscar uma sacola Na casa da minha amiga Ele vai É maravilhoso Aí Vamos ver se dá para ir por avaliar Aqui Saúde Três Ah É só maior que três Não dá para diminuir Vamos ver resultados Aí eu vou colocar Em hambúrguer Aí vamos ver O que tem menos Avaliação Tá Achei o que tem menos Avaliação Trinta e sete Avaliações Duzentas e dezesseis Avaliações Será que dá para ver As avaliações? Ó Eu encontrei aqui As avaliações Só que diz o nome Do local Em toda parte Porque eles respondem As avaliações Então eu vou ler Para vocês Porque como eu disse Eu não estou aqui Para esculachar Nenhum restaurante Não estou Nada Eu estou aqui Para provar O pior restaurante Do delivery Aí se vocês quiserem Procurar qual é Vocês podem ir para lá Eu não tenho culpa daí Mariane Além do lanche Estar super frio Eu perdi uma carne Bem passada E veio crua Não recomendaria Para ninguém Tatiana Deu um Em razão do atraso Comida fria e gordurosa Dinheiro jogado fora Junto com todo o lanche Nunca mais pedirei Paulo Deu um também Liguei duas vezes E falaram que o pedido Seria entregue Em menos de dez minutos Duas horas e meia depois Na terceira ligação Me informaram Que não entregaria Não recomendo De forma alguma Caraca Esse foi pesado Bruna Avalhou um também Faltou meu refrigerante A batata veio totalmente gelada Mariana Deu um também A batata veio completamente gelada E ao comer o cookie Achei um cabelo dentro Tá Fabiano Um Demorou demais Pedido veio errado Além da embalagem estar rasgada Péssimo Vanessa Meu pedido chegou errado Deu um também Vinícius Um também Cara um depois o outro Péssimo Lanches desmontados Combinando com o atraso De quase uma hora Do restaurante Eita Natália Um também Hambúrguer totalmente cru Comi apenas uma mordida Do lanche E tive que jogar fora Bom Acho que assim Não precisamos De mais avaliações Já temos o suficiente E claramente Eu vou pedir Um hambúrguer E uma batata Porque né É o que todo mundo Tá reclamando Eu vou fazer meu pedido E aí já mostro pra vocês Ó Já fiz meu pedido Previsão de entrega Tá pra 7h56 Agora é 7h08 O restaurante Está preparando O seu pedido Então vamos aguardar Dois mil anos depois Bebê Acabou de chegar Meu pedido São 8h39 8h39 Chegou bem atrasadinho E o bom do Rappi É que tu tem um chat Com o entregador E aí eu perguntei pra ele Por que que tava demorando Ele disse que o restaurante Estava demorando Ele ficou lá 40 minutos Esperando O moço Então realmente Com relação a entrega De demora Infelizmente Não é bom Eu abri aqui Porque mostra A marca Só pra vocês verem Como a batata veio A própria gordura Mas tudo bem Eu que sou fitness Reclamo Mas pra quem gosta Eu vou provar a batata Olha Ela de fato Tá um pouco gelada Mas É muito saborosa Isso eu não posso negar É bem gostosa Ela não é só uma batata Tipo Pachifuji É uma batata diferente Então Ao meu ver Eu gostei Agora vamos ver o hambúrguer É uma trouxinha Não é o hambúrguer De fato Eu pedi um hambúrguer Pedi ele Bem passado Já que tinha várias avaliações Lá sobre isso Então vamos ver Olha Ixi Tá gelado Então depois eu esquento Pra comer Porque eu amo comida queimando Sabe quando a comida Tá fervendo Que dói a boca Até me xinga O meu pai sempre diz Que eu vou ter câncer de esôfago Porque eu como tudo muito quente Chimarrão então Comer 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 A carne Porque não Tá me parecendo Bem passado De fato Nossa Nem um pouco Nem um pouco Bem passado Né Talvez as avaliações Estejam bem Corretas Bem Corretas Mesmo Mas assim É gostoso É bem molhadinho Mas enfim O que eu posso concluir É Todas as reclamações Existentes lá Que baixam A avaliação deles E todo mundo que pôs lá Um de avaliação Era porque a comida Chegou fria Definitivamente Chegou fria Porque a batata Também tinha Chegou fria E era muito gordurosa Realmente Podemos perceber Que sim De fato Ela é bem gordurosa Mas acho que Porque ela é diferente Também Não é uma batata normal A carne mal passada Definitivamente Isso aqui Não tem como Ser colocado Como bem passada Em momento nenhum Da vida Tipo Eu não importo Eu como Tanto bem passada Quanto mal passada Mas Se fosse uma pessoa Que não come Mal passada Já Não tem como E tá gelado Realmente eu vou ter que esquentar Então Digamos que assim Todas as avaliações Realmente estavam corretas E Este pode ser avaliado Sim Como a pior Hamburgueria Mas Não que o hambúrguer é ruim Porque eu particularmente Achei hambúrguer Gostoso Porém Realmente eu não tenho Como defender Porque o rap Ficou esperando Pelo restaurante A batata veio gelada A carne veio crua Tudo condiz Com as avaliações Então galerinha Fechamos mais um vídeo Deixa seu like Comenta qual Qual o próximo delivery Que eu posso pedir E se vocês gostaram Desse piores Enjambrado Para não termos Nenhum probleminha Melhor assim Do que não ter piores Vamos combinar E quem ficou até aqui Comenta Hashtag Piores O retorno Porque estamos retornando Nesse vídeo maravilhoso Que eu amo demais De fazer Beijo Amo vocês Tambi Vou tentar botar foco E aí faz o negocinho Das estrelas Tudo como Piores É desirable Seja Ela até Tola 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 Tola